Vai com as duas mãos lá, vai mexendo, mexe mais Jan, mexe, 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 só pega quando eu falar, só quando eu falar, pega que você pega, beleza, enquanto isso vai mexendo, mexe mais Jan, mais força, isso, mais força, pega de baixo, olha pra cima, de cima pra baixo, agora Jan, isso, é assim, isso aí, é desse jeito, agora eu vou contar até 5, quando eu falar 5 você pega, vai lá, então isso vai mexer, é 1, mexe Jan, 2, vai pegando, jogando isso, 3, vai lá Jan, joga pra cima, 4, mexe mais Jan, cadê, joga pra cima, 5, vai lá Jan, pode pegar 1, só um Jan, muito obrigado Jan, quarta semana, confirmado, ganha bom estar aqui, atenção, atenção, é Marcelo Alves, Marcelo Alves, parabéns, você ganhou 300 reais, bora na rua, Antônio, Fernando, Tchau, 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 tchau.